A capacidade desse Boeing 737-300 é para 132 passageiros. Para quem já estava acostumado com o conforto do Eletra, é claro que existem algumas diferenças. Esse avião, por exemplo, tem uma distância entre os bancos e o corredor menor. Amanhã levanta voo o primeiro dos 10 Boings que, até janeiro de 92, vão substituir os 12 Eletras II, uma marca registrada da ponte aérea. Os Eletras estão saindo do ar. Vão deixar saudades, porque entre a ponte aérea e eles, existe algo mais do que aviões de carreira. Existe um velho caso de amor. O primeiro Eletra que veio para o Brasil, veio pilotado por esse senhor aqui, o comandante Hans Plato, que 29 anos atrás foi buscar nos Estados Unidos um Eletra como esse aqui. Para o senhor, pessoalmente, o que significa a aposentadoria do Eletra? Eu acho que ele vai fazer falta aqui na paisagem do rio. O avião passa devagar, passa baixinho em cima do aviador de Copacabana. Todo mundo fica namorando o avião. Eu acho que eu vou sentir falta depois da retirada do Eletra aqui da ponte aérea. Cada um dos Eletras já fez cerca de 36 mil viagens entre o Rio e São Paulo. É como se cada um dos aviões tivesse dado 250 voltas ao redor da Terra ou feito 40 viagens à Lua. Jamais houve um acidente no Eletra. Todos construídos entre 1959 e 1962 nos Estados Unidos. Somente no ano passado, 1 milhão e 700 mil passageiros usaram os Eletras para a viagem entre as duas maiores cidades do país, a 600 quilômetros por hora. Para quem se acostumou com o Eletra, até o barulho do avião soa como música. Muitos se queixam do barulho, mas não sei, eu estou talvez tão acostumada que não estranho o barulho dele. Eu acho até que é uma música. E lamento muito, pelo menos é o que ele saia da ponte aérea. O carinho pelos Eletras começa na cabine. Quem pilota faz uma declaração de amor ao avião. O Eletra é um dos aviões mais interessantes e mais gostosos que eu já tive a vontade de voar. Acho que o fim do Eletra representa o fim de uma era. E vai dar um pouquinho de saudade desse barulhinho que tem e tal. Eu gosto desse avião. Avião seguro, nunca caiu. O Eletra tem essa marca, ele me traz do sonho do Rio de Janeiro para a realidade de São Paulo. Você não acha bastante difícil? Minha alma canta Vejo Rio de Janeiro Vejo Rio de Janeiro Obrigado.